Uhul! Cadê minha dupla? Corre, Guilherme! É pra chegar correndo aqui, ó, na energia. Ela tá muito empolgada, minha gente. Eu vou aqui na mesma vibe. Quer ver meu passinho novo? Vamos fazer assim, né? O Guilherme já vai cobrar, só aprendi com o meu amigo Guilherme. Eu aprendi com o Rogerinho, então a gente tá todo mundo aprendendo com alguém, ó. Família TV Aparecida, boa tarde! Conectados pela fé! É, boa tarde pra você aí de casa. Sejam bem-vindos. Boa tarde, dupla! Boa tarde pra você, boa tarde pessoal que tá sempre conectado com a gente. Uma alegria estar aqui na sua TV nesse fim de semana. Que seja um final de semana abençoado pra todo mundo. Exatamente. Levanta do sofá todo mundo aí, vem pra Energia Jovem e avisa a família toda. Todos os jovens aí da sua casa que o programa Conectados pela Fé tá só começando. Já manda lá no grupo do WhatsApp. Será que eles já estão seguindo a gente também no Instagram? Se não tiver seguindo, eu vou chegar ao ponto de puxar a orelha daqui a pouco, né, Lê? Porque o pessoal de casa já tá cansado de saber. Pra acompanhar a gente pelas redes sociais é como? É só seguir lá no arroba Programa Conectados pela Fé, lá a gente posta. Bastidor, posta ali às vezes algumas dicas do assunto da semana. Exatamente. Posta umas atrapalhadas que a Letícia proporciona, de vez em quando, por que não? Hoje eu vou confessar pra vocês, o diretor falou assim, pode começar o programa saindo lá de trás. Deu, eu já tava correndo, daí eu falei, calma. Antes o programa começava, antes o programa começava. Era meio-dia, a Letícia já queria correr pra aprender no escuro. É nessa energia que a gente começa, né, Gui? E a gente vai falar hoje no programa de um assunto tão legal, podcast. Você aí de casa conhece? Tem o seu podcast favorito? Eu confesso que eu anço vários, Gui, e gosto muito. Eu também, Leia, a gente vê que é uma tendência que chegou com muita força já até alguns anos, que durante a pandemia se encorpou ainda mais e caiu no gosto da galera, né? Não tem ninguém, e aí todas as faixas etárias, a gente vê a juventude, vê os mais velhos, mas principalmente os jovens hoje em dia se informam tantas vezes pelo podcast. Então você que tá nos acompanhando aí, tem um jovem na sua casa, a Letícia falou, já chama ele pra sala e você continua, assiste junto, porque você vai entender, você que é pai, mãe, tio, avô, avó, vai entender um pouquinho mais desse universo, né, Leia? É, porque às vezes o jovem da sua casa tá lá no computador, mas tá com o foninho ouvindo o podcast ou dirigindo muitas vezes, né? Eu confesso pra vocês que o bebinho, meu noivo, coloca podcast no carro, a gente vai viajando sempre com o podcast. E eu, sabe qual que é o meu momento de podcast? Lavando louça. É! Grandes momentos da vida. É isso, gente. Dobrando roupa, sabe, vou arrumar o guarda-roupa. É um podcast ali. Essas atividades ficam muito mais legais, interessantes, quando você tem um bom papo, informação de qualidade, diversão também, né? Pois é, é. Porque tem, quando vão contando aquelas histórias, eu adoro também, confesso. Eu também, eu gosto bastante. E aí pra gente conseguir ajudar quem tá em casa a entender desse universo, a gente trazer boas experiências, né, boas histórias, trazer um exemplo bacana, a gente recebe aqui no nosso programa, nesse sábado, um convidado especial. Estamos aqui com o Eduardo Toledo, ele que é administrador de empresas, psicopedagogo e graduado em empreendedorismo e inovação. E é host do NapaCast. E olha, por lá passa muita gente bacana, muita gente inspiradora. E a gente vai saber agora, né, Lê, um pouquinho disso tudo que ele consegue transmitir por essa plataforma pro pessoal. É isso, bora pra cá que ele já tá na nossa casa. Edu, seja bem-vindo, cara. Muito bem-vindo, viu? Valeu, viu? Valeu, viu? Tchau, alegria. Te recebeu aqui, viu? Fica à vontade, a casa é sua. Ainda mais pra gente poder falar sobre podcast, né, porque eu acho que a juventude, na verdade, a sociedade toda dos dias de hoje, tá conectada de uma forma. E é um jeito muito legal de você conhecer a história, de você passar conhecimento, de você aprender muita coisa também, né? Além de ser divertido, né? Assim, olha no programa de vocês com essa energia é gostoso demais. Eu acho que o podcast vem na sensação de você poder escolher o que você quer ouvir, como você disse ainda há pouco, os preferidos ou não. Escolher o momento de lavar louça na viagem. Você pode escolher em qualquer momento pra ouvir, ver, assistir, enfim. É maravilhoso, pode ficar incrível. A gente queria que você começasse. Então, contando pra gente um pouquinho da história do NapaCast, como é que tudo começou, qual que foi esse insight pra você falar. Vou começar esse podcast. Primeiro pra explicar o porquê NapaCast, né? É, eu tenho meio a segunda necessária. Não sei se a câmera é grande e angular pra eu ficar de lado. Eu não ia fazer esse tipo de comentário. Não, não é por isso. Não sei se vai entender, mas no NapaCast, e colocando o nariz onde não é chamado, né? O NapaCast nasceu na pandemia, logo no auge da pandemia. Eu queria gravar um programa, na verdade, pra falar sobre empreendedorismo, inovação, naquele momento de pandemia, de liderança. E aí um amigo chegou e falou, Edu, tá começando podcast no Brasil. E aí nós somos os primórdios do podcast, né? O podcast vai completar quatro anos já. Então a gente começou junto com o Flow, com o Podpá, com os grandes podcasts do país. No momento, pra falar de outro tema. Só que chegou num determinado ponto do podcast, a partir de dois, três meses, nós tivemos um vídeo viral sobre uma história inspiradora. E aí nós transformamos o podcast em histórias que inspiram. E falando um pouco mais de celebridades famosas, mas da pessoa física, não do artista. E aí a gente tem conseguido trazer episódios fantásticos, assim, no podcast. É muito legal que vocês conseguem pegar a essência de todos os convidados, né? Eu acho que isso que é incrível. Porque daí você consegue enxergar aquela pessoa por trás da telinha que você tá acostumado, ou de qualquer meio que ele é famoso, esporte, jornalismo e etc. É muito legal porque você desconstrói um pouco o entrevistado ali. Porque ele vem, talvez, pensando que vai falar, sei lá, né? Eu lembro que eu entrevistei o cantor Thierry, por exemplo. E ele veio pautado pra falar de música, que é um baita compositor, cantor e tal. E a gente falou de paternidade. Não tinha nada a ver com o tema. E a gente ficou uma hora falando como ser pai, né? Então é algo incrível. A Silvia Bravanel, mesmo filha do Silvio, ela veio e... Eu falo que a gente aprende muito com o convidado, né? A Silvia veio e sai do podcast falando assim, Edu, você não me perguntou do Silvio. Você não me perguntou do meu pai. Por que a gente tá falando da Silvia? Então a gente consegue entender, é bem isso que você falou, Letícia. É algo que a gente não espera, né? E a gente aprende, a gente conhece curiosidades incríveis. Então o podcast é fantástico, por esse motivo e por outros. É uma pós-graduação. Eu falo que eu aprendo toda semana. Toda semana. E como que é, Edu, a sua preparação, assim, justamente pra conseguir proporcionar um bate-papo desse, né? Desarmado, com a pessoa ficar à vontade. Aliás, passa muito por isso? Muito. Conseguir fazer ali uma brincadeira? Conseguir deixar a pessoa relaxada? Eu falo que eu tenho uma metodologia meio insano. Porque eu não trabalho com roteiro. Então eu não tenho roteiro do convidado. Eu chego pra entrevista sem saber nada. Você nem estuda na dica de nada? Nada. Eu só sou orientado na hora que o convidado chega pelo assessor, normalmente falando assim, olha, não fala disso, tá? Eu não falo. Não pergunta por que separou a dupla sertaneja. Não pergunta por que teve alguma polêmica, enfim, tal. Não pergunta isso. O resto... Você deixa o assunto fluido. Então eu só sei o que acontece. Eu só sei o que vai acontecer ali na hora, né? As minhas perguntas nascem em cima da resposta deles. Por isso que se torna leve. E essa troca no podcast é incrível. Então a minha preparação é muito de entender ali. Eu vou chegar como neutro, como leigo, pra que o meu ouvinte entenda também e fale, putz, eu gostaria de perguntar isso pra uma atriz, pra um ator, pra um cantor, pra uma banda. E isso é mágico. Isso é mágico porque eu vivo a minha experiência ali. Às vezes eu trago pessoas que são da minha infância. Talvez os jovens não entendam o que eu vou falar, mas acho que um dos meus primeiros episódios foi com o Dedé dos Trapalhões. E os Trapalhões, pra mim, é minha referência, enquanto humor, comunicação, teatro, enfim. Aí eu trago um Dedé, ali eu tô falando como fã. Então eu tô entrevistando e querendo saber como fã, não com roteiro. E às vezes as pessoas esperam que assim... Ah, será que ele vai perguntar se ele já brigou com o Didi? Eu não quero a polêmica. Eu quero o papo leve. Então isso se torna agradável de se fazer. Eu quero saber o coração daquela pessoa, né? É isso. Que legal. Ela traz o que ela carrega, porque quando você entrevista hoje uma pessoa que a mídia conhece, uma celebridade, o que for, talvez o básico as pessoas já sabem, né? Mas e aí, o que mais tem além? Porque é muito podcast no país. Então às vezes caem convidados no meu podcast, que por exemplo, participaram de três, quatro podcasts no último mês. E as mesmas perguntas às vezes. Dependendo de como você estuda, você vai correr o risco de dar a pessoa que tá falando a mesma coisa. E pra ele é chato. Sim. E eu quero que o convidado volte e fale assim, eu quero trazer alguém. O ano passado nós tivemos uma experiência super legal com a atriz Priscila Fantin e com o marido dela, que é o Bruno Lopes. E foi muito legal, porque a Pri e o Bruno, ela tinha acabado de ganhar a dança dos famosos. Então ela tava no auge, a novela, enfim, o repriso da novela e tal. E a gente teve um papo sobre meditação, sobre se conectar, sobre emoções, sobre como lidar com a vida, de como valorizar a vida, como ver o simples, enfim e tal. E a gente se tornou amigo. Então o legal do podcast é isso também. Se torna tão leve e as pessoas se tornam amigos, amigas. Então assim, você fala, vamos participar de novo? Vamos de novo. Porque foi leve. Que legal. Eu acho que isso se torna diferente. Eu acho que muitas vezes a gente fica buscando, a maioria dos podcasts, na verdade, isso não é uma crítica, né? É o que aconteceu, né? Mas fica buscando o corte, né? E o corte, ao meu ver, não é uma polêmica, né? O corte não pode ser pelo negativo. O corte tem que ser, o que há de bom naquilo? A gente fica buscando sempre a todo preço. Ah, viralizou um corte, mas um corte polêmico. Um xingou o outro e tal. Eu não curto isso. Sabe o que eu queria saber de você? Pergunte, Lice. Você sentiu já a transformação no podcast, já com esse passar desse tempo? Você acha que vai mudar o que ainda mais? Conta pra gente dessa sua percepção. Eu acho que o podcast, que é uma metodologia de áudio, hoje é um videocast, né? As pessoas também escolhem. Exatamente. As plataformas de áudio já permitem colocar vídeo, então hoje você não ouve no Spotify, você assiste no Spotify. Você não assiste no YouTube, você pode ouvir no YouTube, né? Então mesclou um pouco isso. Eu acho que o que o podcast revolucionou nesses 3, 4 anos foi a quantidade de opções, de estúdios que a gente tem pra qualquer pessoa gravar, né? Eu acho que o podcast, ele nivela as pessoas que querem comunicar. Quando não tem um poder aquisitivo pra bancar um estúdio, contratar uma produtora, uma edição legal, você grava um podcast em casa, você sobe nas plataformas de áudio em casa. Eu acho que essa é a facilidade muito legal. Eu acho que o podcast, nesses 4 anos, deu voz pra muita gente falar. Então qualquer um faz, qualquer um fala. Obviamente você tem conteúdo bom, conteúdo não tão bom. Tudo na vida, né? Como tudo, como tudo, né, Gui? Mas eu acho que a revolução nesses 4 anos foi isso, né? De ter muita opção, ter muita gente boa falando. Eu acho que a tecnologia ajudou muito. Quando eu comecei o podcast há 4 anos atrás, nós não tínhamos referência de podcast no país. Então eu fui estudar podcast fora, porque eu não sabia que tipo de microfone usava, que mesa que usava pra gravar áudio, como que eu colocava fone de ouvido na mesa junto, e era mesa de áudio normal, não era uma mesa de captação por vídeo, que câmera usa. Então assim, a gente foi estudar tudo. E eu lembro que quando a gente quis lançar o podcast, nós não tínhamos equipamento no Brasil. Então eu tive que importar na pandemia. Então o equipamento que eram 15 dias pra chegar, tipo, demorou 4 meses pra chegar. Microfone, estrutura, tudo. Hoje não. E aí você ia buscar naquela época um curso online, uma literatura pra falar, como que eu monto um podcast? Não tem. Como que eu coloco um podcast no ar? Não tem. Não tinha referência nenhuma no Brasil disso. Porque tava todo mundo começando e remando junto. Então foi muita quebrada de cabeça. E hoje não, né? Eu acho que o avanço é, hoje você tem informação de tudo. Como coloca uma plataforma de áudio, como faz um corte bem feito, como você edita, como você coloca uma trilha, enfim. Tudo agora facilitou. Eu acho que esse avanço de informação já ajudou muito pra quem tá chegando agora. E a gente vê, a gente falando no começo do programa, né? Claro que os podcasts hoje estão tocando e sendo assistido por todo mundo. Todas as faixas etárias. Mas a gente vê uma força muito grande com o público mais jovem. Eu já ouvi relatos de alguns, inclusive, que gostam justamente disso que o Edu tá contando pra gente. Dessa maneira descontraída, da pessoa que vai, às vezes, como fã, ou como alguém que vai ouvir pela primeira vez. Parece que o jovem cansou um pouquinho daquele formato... A gente que é jornalista, né? De um roteirinho de perguntas e querendo perguntas inteligentes. É algo... Como é que você percebe que se dá essa conexão do seu conteúdo com essas novas gerações? Eu acho que as novas gerações buscam um tempo de resposta mais rápido, né? A gente tá vivendo a era da agilidade, né? A era da resposta rápida. Então, hoje, você compra num site de e-commerce porque você quer que chegue hoje na sua casa. Você não quer esperar a resposta. Você não quer esperar o programa. Ah, eu tenho que estar na minha casa hoje, exatamente esse horário, pra assistir. Eu quero escolher, né? Então, acredito eu também que as grandes mídias também têm feito isso. Então, eu gravo, coloco no horário da TV aberta, mas depois tá lá o gravado pra você poder assistir no streaming na hora que você quiser. Mas a juventude quer esse tempo de resposta. Eu acho, Gui, que o que você falou também é fantástico, que é uma forma leve de se falar. Não é o roteiro, é a forma que ele gostaria de ouvir. Talvez você crie uma familiaridade, assim, de se eu estivesse ali, eu... É o rapor ali, né? Você cria uma... A linguagem também leve, né? Você não precisa ficar todo formal pra poder saber e perguntar. Eu acho que isso também aproxima mais o jovem, né? Muito, muito. E eu falo que o jovem não quer, às vezes, não sei se vocês concordam comigo, o jovem muitas vezes não quer algo muito editado, né? E o podcast não tem edição. O podcast começou, acabou, se for ao vivo ou gravado, o que o convidado falar? Tá ali e não tem como voltar atrás mais, né? Tá ali. Então ele se sente seguro e fala, hum, não editaram pra manipular a minha... O que eu vou, a minha percepção... A minha percepção dali, né? E engraçado, acima de tudo, que assim, no meu podcast, eu tenho um público muito jovem e 92% feminino. Olha aí! Que no mercado de podcast é muito legal, né? Eu não sei as pesquisas, o que dizem, né? Sobre o público, né? Em mercado de podcast, mas eu sinto muito mais um público masculino ouvindo podcast por questões técnicas, empreendedoras, investimento, enfim, tal. E o meu público é muito feminino, né? E eu não trago só assunto, eu trago assunto de tudo, né? Eu já fiz podcast com o meu filho no dia das crianças, fiz com a minha mãe com 80 anos, enfim. Eu não tenho problema, eu falo, eu quero contar histórias boas. Eu não tô em busca da celebridade ou do influenciador, eu tô em busca de uma história boa, né? Então eu acho que isso aproxima também. E aí o meu público ficou em grande parte feminino, que é muito legal isso pra um mercado de podcast. É bem legal. Que legal! E a interação da galera, do público, com o podcast, como é que acontece? Compartilha com a gente. É, hoje a interação maior, obviamente, vai pro corte, né? E o corte via hoje as redes sociais, Instagram, eu acho que é onde a gente mais tem uma entrega muito legal, de forma orgânica, que é onde a gente vê que aquilo é real, né? Eu acho que as pessoas buscam um podcast que engaje, né? E o engajamento tá nisso, né? No quanto eu tô tocando aquela pessoa, né? Então, até uma colega de casa de vocês, que participou do meu programa, que foi a Amanda, né? A Amanda já... Eu gravei o programa da Amanda, ela já gravou o meu programa. É, e a gente teve um corte da Amanda, viral, que a galera mixou o áudio da Amanda falando, né? Então, isso pra um podcast, então você vê uma galera mixando o áudio em cima de uma outra cena, de imagem de filhos, de família. Putz, isso é muito legal. Que legal. Você vê um podcast, sei lá, né? Eu trouxe uma garota uma vez, que é uma grande amiga do interior de São Paulo, pouquíssimos seguidores, quando falo pouquíssimos, mil seguidores, dois mil seguidores, mas com uma baita história legal. E aí, o Reels dela, a gente bateu oito milhões de visualizações. Caraca! Orgânico. Meus amigos. É. Então, assim, a gente tem Reels hoje que bate quatro, sete milhões no mês, de forma orgânica. Então, a gente começa a ver que a gente tá tocando as pessoas, né? E não pela polêmica, né? Não pelo fato de falar mal. Então, eu acho que essa conexão, essa troca com o meu público no Reels, no TikTok, entrega muito mais que o programa ao vivo, que o programa gravado de uma hora, uma hora e meia no YouTube. Então, a rede social, esse pequeno corte de um minuto, minuto e meio, as pessoas comentam, compartilham. Obviamente, você tem os haters da vida, você tem tudo. Mesmo uma cena bacana, e você tem que saber lidar com isso, né? Mas o seu próprio público te defende. Então, assim, não é assim, entende, enfim, tal. Isso é muito legal. Essa interação com o público é muito legal. É bem divertido. Teve algumas das entrevistas ou alguma das histórias que te marcou mais, Edu? Há várias. Além do Kleber Machado narrando um gol do seu filho. Você viu isso? Isso foi incrível. Eu falo sempre que... É uma emoção! Eu não perco oportunidade nunca, né? Com o convidado. Tá certo. Com o Kleber foi assim. Com a Silvia Bravanel, eu falei, Silvia, eu já fui dez vezes no SBT pra conhecer seu pai, que é meu ídolo enquanto comunicador, e nunca conheci. Mas hoje eu sinto que eu estou conhecendo através de você. Que legal. Então, foi um podcast emocionante. Entrevistar minha mãe, eu acho que foi um dos podcasts número um, porque minha mãe completa 85 anos, completou 85 anos agora em setembro, e eu marquei ela pra eternidade dos meus filhos, dos bisnetos, da Taranetos, enfim. Então, quem quiser conhecer a história da minha mãe, vai estar lá. Isso é mágico. Gente, mágica. Mas eu acho que o podcast que mais me marca não é um podcast gravado, mas é o que se deu depois do podcast. Então, é uma história incrível. Não sei se dá. Pode? Pode, claro. Pode, compartilha. No início de 2023, eu entrevistei uma jogadora de vôlei chamada Valeus Coliveira, medalhista olímpica, quatro, cinco medalhas olímpicas, enfim, incrível. Da seleção do Bernardinho, do Luiz Roberto, e aí, pós-podcast, a gente foi tomar um café, ela falou, Edu, o que você faz da vida além do podcast? Foi o podcast meu hobby, eu não trabalho com podcast, eu sou palestrante comportamental em várias empresas, enfim, tal. Esse é o meu mercado, é de lá que eu ganho dinheiro. E ela falou, eu queria me tornar palestrante, porque eu me aposentei como jogadora de vôlei e tal, enfim. Estou escrevendo um livro e tal, você acha que dá? Eu falei, lógico que dá. E aí, enfim, foi passando o tempo, ela lançou o livro, me chamou para o lançamento, me deu o livro e falou, Edu, transforma o meu livro numa palestra. Eu peguei aquele livro, voltei para o escritório, meu time lá desenhou uma palestra, criamos identidade visual, tudo, voltamos para ela, olha, ele está aqui, pode dar palestra. Passou algum tempo, ela falou, Edu, queria fazer uma reunião contigo. Eu fui assistir uma palestra de um outro cara, que faz ele e um jornalista junto, e é tipo um talk show a palestra. Você acha que vende? Eu falei, vende, mas pensando no mercado, se você for sozinha, você vai ganhar sozinha, se você for em dois, vai dividir em dois. É isso, mas vende. Daí falou, você topa ser meu sócio, fazer comigo? Feito. E aí, uma convidada do podcast me convidou para palestrar com ela. E aí, vendemos inúmeras palestras no final do ano, e um pouco antes da nossa primeira palestra vendida, ela falou, Edu, a gente precisa fazer uma palestra teste, porque eu nunca subi com você num palco, você também não comigo, vamos fazer uma palestra teste gratuita? E assim fomos, num colégio em São Paulo, para falar com adolescentes essa palestra, para treinar. E foi incrível, foi mágico essa troca. Mas naquele mesmo dia, infelizmente, ela tirou a própria vida. E eu fui o último contato dela, praticamente, ali por WhatsApp e pessoal. Então, isso me marcou. Me marcou porque, às vezes, através de um podcast, de um bate-papo, a gente acha que conhece a pessoa e a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. O que está acontecendo, né? Então, isso me marca porque muitas vezes agora quando eu recebo um convidado no podcast, eu fico imaginando o que eu trouxe até ali, né? Será que ele está com algum problema familiar? Será que ele está feliz na carreira dele? Será que o Kleber Machado está feliz narrando no SBT agora porque ele saiu da Globo? Enfim, será que a Priscila Fantin não está atuando e ela está curtindo? Que história os trouxeram até ali? Então, isso me marca ao ponto de entender que eu preciso conhecer o meu convidado, eu preciso respeitá-lo por estar ali. Eu acho que é essa proximidade que cria essa conexão diferente. Acho que é por isso que eu estou conseguindo permanecer ainda com o podcast no ar porque é difícil, né? Eu falo o Remo sozinho, né? Então, é difícil você permanecer com o podcast no ar, mas essas histórias me marcam. Assim como outras infinitas, né? Eu acho que Maiana Neiva que foi um baita podcast que a gente fez. Esse ano, o primeiro podcast foi com a Monja Coen foi um baita podcast também. Outros convidados que já vieram. Edu, eu só vou gravar um podcast de 20 minutos. Então, chega na minha mesa e fala, eu tenho 20 minutos para gravar e eu vou embora. Tenho compromisso e tal. E aí, dá 20 minutos e fala, vou encerrar. Eu falo, não, encerra não que está bom. E a gente faz uma hora e meia. Olha que legal. Três horas. A Nanny People foi assim, né? A Nanny People, comediante, chegou e falou, eu quero fazer 15 minutos só de podcast que eu estou encasado do podcast. Cara, a gente ficou uma hora e falou, Edu, ficaria mais uma hora conversando contigo. Então, isso é legal. Isso é legal, Letícia. Isso é legal, Gui. Porque é a hora que eu entendo que, caramba, né? O meu podcast não tem uma notoriedade nacional. Então, quando eu recebo uma pessoa, talvez a pessoa nem saiba que eu exista. Então, só da pessoa chegar ali e se dar a generosidade, a humildade de sentar na minha frente e falar assim, quem é esse careca que eu estou conversando? Não sei. Ele não tem milhões de seguidores, mas eu estou aqui para bater um papo. Vou partilhar. Pela humildade, pela generosidade, pela troca. E aí você vê e fala, poxa, olha quem está aqui. Uma Silvia Bravanel, o Willem, acho que participou dos meus primeiros podcasts, o Willem foi diretor do Jô Soares a vida toda. 18 mil programas do Jô Soares, o Willem. Virou um amigão. Você fala, cara, olha quem está aqui comigo. Um cantor, uma banda, banda brosca, da minha época de adolescência, foi lá. E a gente dançou junto. Mas daí vem outras bandas que a gente nem conhece tanto e são dos mais jovens que não é da minha geração. Mas isso é incrível. Eu acho que isso mexe muito comigo. Você já compartilhou aqui durante a sua fala vários desafios e várias coisas muito legais de fazer um podcast. Mas eu queria que você elencasse assim, o primeiro desafio, a parte mais desafiadora de fazer um podcast e a parte mais incrível do podcast para você. A parte mais desafiadora hoje está mais tranquila, mas a mais desafiadora é conseguir o convidado. Porque quando você começa é difícil. São os amigos ali. Como eu fiz, eu fiz alguns trabalhos para a TV durante muito tempo, eu fiz amizade, sou do teatro também, então tinha muito amigo que falou, viu, quebra um galho. Eu estou começando agora, eu tenho 100 seguidores só, mas eu precisava fazer um podcast e tal. Então, acho que o primeiro desafio é conseguir bons convidados. Então, hoje se facilita porque quando você começa a ter um ciclo, o convidado quer vir. Então, hoje as assessorias de imprensa mandam mensagem, aí o meu convidado pode participar do seu programa? Porque até então era um amigo do bairro. Oi, Edu. Legal. A gente é amigo de infância, deixa eu ir. Beleza, vamos gravar. Isso acho que é o mais desafiador. E eu acho que o mais gostoso, assim, é você acabar um podcast e o seu convidado, que foi tão difícil de você trazer, sair de lá satisfeito. putz, cumprir meu papel. Porque dá um alívio. Porque eu, enquanto anfitrião ali, eu quero ter um convidado legal. Mas e para ele, será que foi legal? Porque esse não é um egoísmo muito grande. Falar que legal, trouxe um famoso. Para mim foi bacana, foi na audiência. E o cara saiu de lá, né, chato, chateado e tal. O Kriber Machado, por exemplo, a gente estava gravando outros convidados, ele invadiu o estúdio para zoar com os convidados. Falar, pô, ele não sabe. Que legal. Criou uma energia. Criou uma energia. Então, eu acho que a diversão é essa. Conexão, né? Conexão total. Que incrível, Edu. É maravilhoso. Isso certamente vai ajudar, inspirar outras pessoas, porque a gente vê que o jovem, tem muita gente ainda com ideia, né? Querendo criar, querendo participar e às vezes pensa, poxa, mas vou começar do nada, já tem tantos. E a gente vê pela história do Edu que tem um caminho, né? Mas tem que começar já. É, e é isso, né? Começa com amigo, com colega do trabalho. Fazer com amor, com propósito. Eu acho que é isso, né? E tem muita gente querendo contar a história. O cara começa o podcast em casa, grava pelo celular, posta. Você tem histórias incríveis a serem gravadas. Eu brinquei uma vez com um amigo que eu falei, eu gravei a história da minha mãe, né? Minha mãe é uma avó, bisavó. Quantas avós e bisavós existem? Quantas histórias pra gente marcar, né? Garanto que quem tá nos ouvindo, tá nos assistindo, tem histórias incríveis de infância, de família, de escola. Cara, é sentar e gravar. Mas começa já. Não é que tem muito, não. Tem que começar já. Corre, não perca tempo, né? Eu acho que é isso, Edu. Edu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sempre ao nosso Conectados pela Fé. Quero vocês lá, hein? No Napa. Opa! Combinado. Já, eu já topo. Vamos lá. É isso, os contatos do Edu estão aparecendo aqui na tela. Seja sempre bem-vindo, meu querido. Amém, Gui. A gente, inclusive, e a gente traz o Edu numa próxima de novo, a gente faz o nosso... Um podcast Conectados. O nosso inaugural aqui, hein? O podcast do Conectados pela Fé com o Edu. Pode ser? Bora? Só chamar que eu venho. Vai ser nosso professor. Vamos embora, até parece. Vamos aprender junto. Um abraço pra você. Obrigado, gente. Que legal, né, Lili? A gente trazer uma história inspiradora como essa e a gente ajudar quem tá em casa a entender mais esse universo, né? Que tem tomado conta no mercado. Que é incrível. Abra mente, gente. É isso. Conhecimento o tempo todo de várias formas a qualquer momento. Acho que isso que é o mais legal. Olha só, a gente vai pro intervalo rapidinho. Não sai daí que já, já a gente volta com o nosso Conectados pela Fé. Estamos de volta com o nosso Conectados pela Fé. Bora caminhar aqui pelo nosso estúdio, Gui. Bora, Lili. Que a gente ainda tem tempo pra conversar com o pessoal de casa, né? Exatamente. Vocês gostaram, primeiro, de falar sobre podcast? É muito legal. Eu amei o Edu. Não é, Gui? Você também gostou dele? Eu já tava quase me convidando pra gente ir lá mesmo, Lili. A gente faz aqui um cross. Até pra gente conhecer, né? Não, mas é muito bacana, assim. A gente, mesmo trabalhando nesse meio, né? Trabalhando com comunicação, trabalhando com mídia, a gente vê como o podcast tem caído no gosto das pessoas e como é esse universo, né? Dinâmico, rápido, na maioria das vezes, com o pessoal nesse clima divertido. Enfim, tem muita vontade de conhecer. Qualquer hora a gente cria o nosso... Sabe que também tem clima divertido, é dinâmico? Fazer parte da nossa família dos devotos e ser um jovem de Maria, meus amigos. Você, jovem aí de casa, sabe, né? Que são preparados conteúdos incríveis pra você, feitos com muito carinho pra juventude católica. Você recebe todo mês a sua revista Jovens de Maria, que também tem muitos conteúdos legais. São várias formas de se conectar pela fé aqui na Casa da Mãe, né, Gui? Exatamente, Lê. Quem faz parte adora. A gente escuta dos jovens como faz diferença ser um jovem de Maria na evangelização, na compreensão deles, na caminhada na fé, mas em tantos outros assuntos, como a gente sempre reforça, né? É isso. Esse projeto tão bacana que conversa com os nossos jovens sobre educação, sobre emprego, sobre relacionamentos, sobre lazer, enfim, oportunidade não falta aí pra você se formar, ser um jovem melhor a partir do projeto do Santuário Nacional. Exatamente. Se você ainda não faz parte, não é um jovem de Maria, vem fazer parte da nossa família dos devotos. Tem o telefone da Casa da Mãe que é o 0300... 210... 1210 ou acessar a 12.com barra jovens de Maria. Fazer o seu cadastro lá é só alegria, né, Gui? Exatamente. É muito simples e a Letícia sempre fala pra você que é mais velho, né, que é um jovem de espírito, mas que tem outros jovens na sua casa, você pode dar isso de presente pro seu jovem, viu? Então não perca tempo. Seu jovem tá ali no computador, tá ali com o fone de ouvido, não tava ouvindo o nosso convite aqui? Então você vai reforçar isso, vai dar esse presente pra ele que eu não tenho dúvida que em pouco tempo ele vai estar aqui com a gente também, né, Lê? Exatamente. Bom demais fazer parte da nossa família dos devotos. E agora eu tô sabendo que Carlinha, junto com o nosso querido missionário redentorista Padre Camilo, prepararam uma reportagem, um VT divertido pra gente. Exatamente, né, Lê? A gente tá vivendo o mês da Bíblia. Ao longo de todo o mês de setembro, a igreja no Brasil celebra um mês dedicado às Sagradas Escrituras. E vocês sabem, quando a Carlinha junta com o Padre Camilo, a gente traz uma reportagem, mas traz também desafio pra juventude, né, Lê? Um game bíblico! Adoro! Bora lá, Carlinha e Padre! É com vocês! Hoje é dia de quiz no Conectados pela Fé e é quiz bíblico. Claro, aqui, próximo à fachada norte do Santuário Nacional e com convidados especiais. Antes de passar as regras, claro, tem que apresentar Padre Camilo mais uma vez o nosso quiz. Bem-vindo, Padre! toca aqui, tudo bem? Beleza! Eu que agradeço o carinho do convite. Olá, você que está em casa e acompanha o Conectados pela Fé. Conectados pela Fé também é um momento de formar aí os nossos adolescentes, os nossos jovens, com assuntos que são importantes para a fé, com assuntos que levam eles a amarem cada vez mais Jesus Cristo e a carregar aquilo que Jesus ensinou dentro do coração. E a gente está no mês de setembro, né, Carlinha? Sim. Mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, o mês da Bíblia. Por isso, o quiz de hoje foi preparado especialmente para quem ama e conhece a Palavra de Deus. E a gente está com um time forte, né? Bastante, a galerinha. Vamos conhecer essa galerinha? Time de peso. Então, de lado de cá, o time das meninas com a Ana Júlia. Ana Júlia, dá um grito aí de guerra. Dá um grito de guerra. Vamos lá, vibrar. Com a Júlia. Aê, Júlia combinando cabelo e brusa, gostei. E com a Giovana. Vai, Giovana. O grito. Festa. É o frio, é o frio. Do lado dos meninos, a gente tem o Matheus. Aê, Matheus. O Luiz Miguel. Aê, Luiz Miguel. E o Kaique. Aê, Kaique está firme. Muito bem. E, ó, vamos explicar então uma coisa, porque tem regras nessa nossa brincadeira. Então, seguinte, quando eu for fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta, dar três alternativas e só quando eu falar valendo que vocês vão poder apertar o púlpito. Então, mão na orelha em todas as alternativas, todas as perguntas. Quando eu falar valendo, um do time de cá, um do time de lá, tentam a sorte para tentar ver quem é o mais rápido e responder a pergunta. Mas vale ponto também, né, Padre? Exatamente, tá? Acertou, ganhou 10 pontos. Teve dúvida, não sabe responder, então vai passar para o outro grupo. Se o grupo acertar é ponto em? Dobro. Então, 20. Agora também, se responder errado, perde o ponto que tem. Primeira pergunta, mão na orelha, vamos lá. Quantos livros compõem a Bíblia Católica? Alternativa A, 66. Alternativa B, 73. Ou alternativa C, 77. Vamos lá, os meninos. Querem conversar? 73. Aí! Parabéns para os meninos. Vamos lá, vibrando, e? E aí! Correta a resposta. A Bíblia Católica possui 73 livros. São 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Antigo Testamento, a antiga aliança que Deus fez com o povo através dos patriarcas e dos profetas. O Novo Testamento, a nova aliança que Deus faz através do Seu Filho Jesus. Perfeito! Vamos lá para a segunda pergunta. Quem foi o primeiro rei de Israel ungido por Samuel? Alternativa A, Saúl. Alternativa B, Davi. Ou alternativa C, Salomão. Ih, foi! Foi! Será que foi para cá de novo? Saúl. Saúl? Você está certa na resposta? Certeza! Certeza! Maravilha! Mais uma vez, os meninos acertaram. Saúl! O primeiro rei de Israel é Saúl. O profeta Ezequiel é quem o unge. Mas depois ele deixa o poder e então vem o rei Davi, que era jovem e pastor. Em qual montanha Moisés recebeu os dez mandamentos? Alternativa A, Monte Sinai. Alternativa B, Monte Carmelo. Ou alternativa C, Monte Nebo. E de novo? Alternativa A, Monte Sinai. Está certo disso? Não foi Monte Nebo não? Não. Maravilha! Enquanto o povo caminhava da escravidão do Egito para a terra prometida, lá no Monte Sinai, Moisés recebe os dez mandamentos. Qual profeta foi engolido por um grande peixe? alternativa A, Elias. Alternativa B, Jonas. Ou alternativa C, Isaías. Deu as alternativas? Dei as alternativas. Qual a resposta? Jonas. Jonas. Mas será que ele não era gordo demais e ele coube na barriga de uma baleia? Maravilha! Foi o profeta Jonas que não queria ser profeta, não queria levar a palavra de Deus para a cidade de Nínive. Então ele faz a experiência de ficar três dias dentro da barriga da baleia para depois assumir esta missão. Eles estão acertando tudo, hein? Então, mas está na hora das meninas agora. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Segue a dica, segue a dica. Mais uma pergunta então. Qual é o menor livro da Bíblia Católica? Alternativa A, Segundo João. Alternativa B, Abdias. Ou alternativa C, Filemon. Segundo João. Sabendo que se errar perdem todos os pontos, não é? Muito bem. E daí? Erraram. Então perderam os 30 pontos que tinham, viu menino? Não é Segundo João, é Abdias. Um livro lá do Antigo Testamento, ele tem apenas um capítulo. Onde fica Abdias na Bíblia? Fica antes do livro do profeta Amoz. Quem foi esse Abdias? Foi um profeta. do reino de Israel. Não se sabe muito da história dele, porque pouco foram os escritos que ele deixou, mas ele consta como o menor livro da Bíblia. Abdias. Então a grotada perde os 30 pontos. É 20. É. Você estava com 20? A gente estava com 30. Com 30? Perde tudo não, perde 10 só. Perde só o dessa rodada. Dessa rodada. Então, empatado. Vamos lá, mãozinha ligeira. Mãozinha no ouvido. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus segundo o Evangelho de João? Alternativa A, cura de um cego? Alternativa B, multiplicação dos pães? Ou alternativa C, transformar água em vinho? Ele baixou a mão antes, hein? Ih, eu acho que a produção já está falando. Então se ele baixou a mão antes, vai para as mulheres. Então vamos para as meninas responderem a pergunta. Vamos lá. Dá o microfone na boca e fala o mesmo. Vamos, alternativas, já passei. A letra é C, aproximação da água em vinho. Isso. Muito bem, correto. Foi lá em Caná, quando Jesus estava com os discípulos e Maria numa festa de casamento, e a pedido de Maria, ele transforma a água em vinho, mostrando que Deus veio para realizar o grande milagre do amor e da alegria no coração de cada pessoa. Dez pontos para as meninas. Vinte, né? Que passou para elas. Verdade. Eu acho que vale vinte. Vale vinte? Sim. Perfeito. Então, vinte e vinte. Vinte e vinte. Está empatado ainda. Vamos lá? Então vamos lá. Quase. Para desempatar. Vamos lá, meninas. Estou torcendo para vocês, hein? Vamos lá, para ninguém ver as perguntas. Porque os meninos são muito espertos, já. É. Mão na orelha. Qual é o salmo mais longo da Bíblia? Alternativa A, salmo vinte e três. B, salmo cento e dezenove. Ou alternativa C, salmo noventa e um. Ih, gente, não é possível. É a letra B, salmo cento e dezenove. Correta a resposta, o salmo cento e dezenove. Mas sabendo, ele vai estar como cento e dezenove, a Bíblia de tradução grego, cento e dezoito, quando a Bíblia é da tradução hebraica. Mas este é o maior salmo do livro dos salmos. Mais dez pontos aí para os meninos. Nossa, gente. Então, nós estamos trinta a vinte. Quem foi o autor da maioria das epístolas do Novo Testamento? Alternativa A, São Pedro. Alternativa B, São Paulo. Ou alternativa C, São João. Olha, agora foi. Bom, quer conversar ou já tem a resposta? Já tem. Já tem? Pode falar, então. Microfone, bem pertinho. Olha lá, hein. Qual a alternativa correta? Deu a vinheta, São Paulo. Aê, correto. Muito bem, parabéns. Agora elas vão para trinta. Trinta pontos também, empate. Das quatorze cartas, dos vinte e sete livros que compõem o Novo Testamento, treze são as cartas que São Paulo escreveu, animando as comunidades nascentes a perseverarem no Evangelho e a não deixarem se abater na fé diante das perseguições. Empatou. E é tão bom quando empata, porque ninguém fica triste, ninguém perde, todo mundo ganha. E ganha presente de verdade, né, padre? Qual é o presente que eles vão ganhar? Presente de verdade da Editora Santuário, que preparou para vocês uma Bíblia de Aparecida. Vamos lá entregar para eles. O padre vai puxar lá para os meninos, para as meninas, mas eu queria já aproveitar para agradecer vocês por terem participado, por aceitar esse desafio. Tem gente que é tímido, mas o importante é vir aqui e compartilhar também nesse espírito de comunidade, no mês da Bíblia, compartilhar esse conhecimento de vocês. Você que em casa acompanhou, continua rezando pelos nossos jovens, que cada vez mais eles amem a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus oriente o caminho, as escolhas que ao longo da vida eles vão fazer. Está todo mundo aí estudando, todo mundo carregando um sonho no coração e que Deus abençoe os sonhos. E quem sonha com Jesus, o sonho se torna mais do que real, tá bem? Firmeza lá na comunidade, participando, animando outros jovens a encaminharem com vocês. E a Palavra de Deus que você guarda no coração, seja a Palavra de Deus que vocês possam falar para os outros também. Todos aqui têm Instagram, não têm? Ou Facebook? Olha que belezinha, se todo dia você colocasse lá uma frase da Palavra de Deus no seu Instagram, com certeza o coração de alguma pessoa seria tocado. Vamos começar a fazer isso? A gente coloca tanta coisa lá que às vezes nem tem importância nenhuma. Vamos pegar um trechinho da Palavra, colocar no Instagram e mandar essa Palavra para um montão de outros jovens. Isso é uma forma bonita de evangelizar, perfeito? Não só eles, mas nós também, né? Botar lá todo dia uma frase do Evangelho, uma frase de um Salmo, isso se torna bênção para quem segue você lá na sua rede social. Então, fica o desafio para quem segue o programa Conectados pela Fé também, deixar essa mensagem nesse dia em especial que a gente está aqui em ritmo de quiz. Deixar essa mensagem, Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Isso aí. A gente continua com o pé na missão. Obrigada, Padre Camilo. E trazer a Palavra de Deus mais pertinho da gente. A gente brinca, mas a gente também aprende ainda mais, aprofunda os nossos conhecimentos. Com certeza. Grande abraço a todos. Que a Palavra de Deus seja sempre luz em nosso caminho, lâmpada que ilumina e guia os nossos passos. E a gente volta para o estúdio em ritmo de quiz. Tchau! Adorei, Gui. Muito bom, né, Lê? Você foi bem nesse game aí? Eu não vou falar que sabia todas, não, viu? Mas a ideia do game é justamente essa. A gente aprendeu também, né? Exato. Aprendendo sempre. Olha só, Carlinha, Padre, um beijo para vocês. Padre Camilo, que vai disparar mais vezes aqui com a gente do nosso Conectados pela Fé, que vai entrar numa nova fase, né, Gui? Exatamente. O pessoal de casa que já gosta bastante, ó, fica acompanhando o nosso programa. Que a gente está num novo momento, com uma nova roupagem, com novos quadros vindo aí no nosso Conectados pela Fé, Padre Camilo estará junto com a gente, né, Lê? Tem muita novidade. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão interagir ainda mais com a gente. Vai ser muito divertido, né, Gui? Está acabando o programa? Está acabando o programa. Não, mas antes a gente tem que fazer uma homenagem, Letícia, merecida. Porque você sabe que dia 26 agora que passou, foi aniversário de alguém que é muito querido por todo o público brasileiro, né? Leandro Rassum, comediante brasileiro, faz aniversário dia 26 de setembro, por isso a gente quer mandar um beijo, um abraço para Leandro Rassum, para todos os fãs. É mentira, gente, nessa semana comemoramos os 42 anos... Não, mentira, 29, né? 29, né? 29 anos de Letícia Andrade. E claro, Lê, que a gente não pode deixar passar uma oportunidade dessa e não te fazer uma homenagem, não te agradecer pelo carinho que você tem com o nosso programa. Obrigada, Gui. Pelo carinho que você tem com o nosso público, com a TV de Nossa Senhora. Apesar desse jeito meio menina maluquinha, a gente ama muito você, viu, Lê? Ah, eu que amo vocês todos. Amo, amo saber que tem você aí de casa que está nos assistindo, conectados com a gente. Eu faço tudo sempre com muito amor e com muita alegria, Gui. A gente sabe disso, inclusive a gente quer recordar um pouco. Como você faz as coisas com amor e alegria, né? A gente quer lembrar de algumas histórias, você achou que ia ficar só nisso? Ia ficar só nesse meu textinho? A homenagem do Leandro Rassum vai ser mais curta mesmo, infelizmente. Mas pra Letícia, eu não vou dar spoiler, né? A gente preparou uma reportagem aí, contando um pouquinho de como que é trabalhar, conviver com essa pessoa aqui. Senhor, vamos lá. Hoje o estúdio está com um clima diferente. Sabe por quê? Porque a gente está celebrando a vida de alguém muito importante para o nosso programa. Uma pessoa que tem uma risada contagiante, um jeitão bem espontâneo e uma presença que transmite emoção e alegria. A nossa querida apresentadora e minha dupla, Letícia Andrade. Sabe, a Lelê é daquelas que mergulha de cabeça em tudo que faz. Seja presencialmente ou pela tela da TV, ela sempre acolhe todo mundo com um sorrisão aberto, nos fazendo sentir... Como que eu posso explicar? O coração quentinho. Não é à toa que essa frase virou sua marca registrada. E quando o assunto é comemorar, essa aí está sempre pronta para a festa, tá? Ainda mais quando é para celebrar o seu aniversário. A sensação que dá é que a Lê se joga em cada momento, com aquele brilho nos olhos de quem ama a vida. Viajar é outra paixão. Se você olhar nas redes sociais, não vai demorar para ver registros dela desbravando esse mundão e acumulando uma bagagem enorme com histórias e experiências para compartilhar. Mas não importa onde a Letícia vá, a gente percebe que um pedacinho fica por perto de quem ela ama. Não é difícil perceber que ela é completamente apaixonada pelos seus pais, irmã, noivo e pelas suas pets. Ela é família e me parece que é nesse porto seguro que ela recarrega as energias para entregar um trabalho impecável. Então nada mais justo do que tirar um tempinho hoje para homenagear essa pessoa incrível que transforma nossos dias com a sua presença. Lê, minha amiga, que seu caminho continue sendo guiado pelo amor e pela alegria. E que nós que estamos à sua volta possamos continuar acumulando boas e divertidas memórias na sua companhia. Com você, nosso programa sempre estará com o coração quentinho, viu? Ah, que coisa linda! Vocês todos deixam meu coração quentinho. Obrigada, Gui! Estamos juntos. Lê, olha de coração, viu? Sabe que eu bagunço com você, mas de verdade é uma alegria, é um prazer gigante trabalhar com você. Eu tenho muita alegria. Eu aprendo muito com você, viu? Eu também, é um amigo que vocês aí de casa viram, né? Que me dedico no trabalho, mas também famílias, amigos. Tem aquele lugar especial no meu coração. É isso. Porque eu acho que é isso. Essa é a nossa essência, né, Gui? E eu quero que vocês aí de casa saibam que tudo que a gente faz aqui, eu também, né? Com muito amor, muito carinho. E a Letícia é essa Letícia aqui que vocês vêm sempre. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam. Falar ela é daquele jeito, ela é, gente. É meio dói. É até um pouco pior, porque a gente tem mais tempo fora do ar do que no ar. Então, vocês imaginem como é, imaginem como é. Agora, Lê, eu... Muito obrigada pelo carinho. Meu coração fica tão quentinho. Eu amo fazer aniversário e é muito bom poder comemorar aqui com a família Conectados Pela Fé, que eu amo demais. E olha, inclusive foi difícil ter ela aqui no aniversário, porque a gente mostrou aí também que ela adora bater perna, né? A pessoa tem rodinha no pé, vive com a todo lado. Seja trabalho, nas reportagens, seja passeando em família, essa aí conhece esse mundão de meu Deus. Graças a Deus, né, Gui? Graças a Deus. A ideia é essa, né, Gui? Esse mundo é lindo, a gente precisa comemorar, viver com muita alegria no coração. Pode deixar o coração quentinho? Deixar o coração quentinho. Agora, Lê, eu vou pedir pra você levantar, porque assim, eu vou te dar um presente nesse momento, eu e toda a equipe do Conectados Pela Fé. É. Sabe montar cubo macho? Não, tô brincando, vou parar de fazer graça. Eu não sei. Ó, é o seguinte, a gente, vocês viram que no começo do programa, a gente saiu ali do... Aqui desse cantinho. De trás, é. E eu tive que enganar a Letícia, porque eu acho que tem uma surpresinha aqui. Você segura aí, só enquanto eu busco, só uns 10 minutinhos, rapidinho. Tá bom. Gente, eu saí correndo aqui, enquanto vocês estão aí. O Vini, nosso diretor, novo diretor incrível, o Vini, coração quentinho pra você, que tá comemorando essa nova fase com a gente, ele pode correr. Ah, tem presente pra mim? Ah, não. Não vou mostrar. Cadê? Deixa eu ver. Feliz aniversário, Letícia. Ah, não, Gui. Mostra suas crianças. Minha cria, gente. Ai, obrigada. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Essa sou eu. É você, é a roupinha laranja também. A Letícia é clássica. Que eu amo. Laranja é a cor de Letícia Andrade. Descobri aqui na TV Aparecida. Gente, esse presente deixou muito meu coração quentinho. Obrigada, Gui. Obrigada a toda a equipe do Conectados pela Fé. Obrigada a você de casa, Família TV Aparecida, por me proporcionar tantas coisas boas. Eu falo que na vida, a cada ano, a cada ciclo que se renova, a gente sempre pensa, né? O que a gente quer ser melhor, o que a gente quer melhorar. E eu falo que eu estar aqui com todos vocês, com pessoas tão incríveis, fazem a minha vida ser ainda mais feliz. Muito obrigada. Estamos juntos, Letícia, de verdade. Eu sei que é clichê, a gente sempre fala isso, mas o presente é nosso, viu? Mais uma vez, é a alegria. O aniversário é seu, mas quem ganha o presente? Gente, eu tô apaixonada. Essa é clássica, essa é clássica. Eu vou colocar lá do lado da minha cama. A minha cama, gente, muito fofa, Corê, muito amor no coração. Obrigada pelo carinho, você aí de casa. Manda mensagem no nosso Instagram, arroba Programa Conectados pela Fé. Manda parabéns pra mim, se você não me deu parabéns, eu menti. Por favor, gente, agora é o momento da gente, ó, posta um stories assistindo o programa, assistindo homenagem pra Letícia, posta foto com a Letícia, quem tem foto com a Letícia e tudo mais. Pode ser, pode ser, pode ser? É isso, ó, vou colocar aqui meu quadro. Ai, gente, não. Uma belezinha. Não ficou lindo? Meu coração ficou quente. E aí, assim, o chocolate fica pra mim, tá bom? Não, não. Não, mentira, eu divido aqui, ó, um pro seu pai, um pra sua mãe, um pro Eric, um pra sua irmã e o resto é meu. Você aí de casa, beijo no seu coração, fiquem com Deus e até final de semana que vem. Tá bom, toma, bora. Tchau, pessoal, até lá. Eu vou levar tudo pra casa, beijo! 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 Obrigado.